A cheia dos rios no Amazonas já deixa cinco municípios em situação de emergência, segundo dados divulgados hoje pela Defesa Civil do Estado. E com isso, as autoridades estão em alerta para prestar assistência nessas cidades. No município de Humaitá, no sul do Amazonas, os ribeirinhos já se preparam para enfrentar mais uma cheia do rio. A situação preocupa porque o rio Madeira continua subindo. Em 2014, o rio Madeira atingiu uma cota histórica e deixou pelo menos 18 mil desabrigados. Segundo o chefe da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, as chuvas têm influenciado na subida das águas. O início da estação chuvosa pegou, na verdade, o nível do rio já elevado, o que está resultando em problemas sérios observados para essas populações, principalmente do sul do Amazonas. As autoridades do Amazonas já estão em alerta para a situação dos municípios que possam decretar estado de calamidade pública esse ano por conta da cheia dos rios. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, cinco municípios do estado, localizados na calha do rio Juruá, já estão em situação de emergência. São eles Guajará, Eirunepé, Envira, Ipichuna e Itamaraty. Os municípios de Tabatinga e Humaitá estão em situação de alerta. Boca do Acre está em atenção. Em Tabatinga, na região do Alto Solimões, o nível do rio está dois metros acima do registrado no mesmo período do ano passado. O órgão ainda faz um levantamento das famílias atingidas. Não só um trabalho de prevenção, mas também orientando e apoiando outras ações inerentes do estado. Na manhã desta quinta-feira, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre a Defesa Civil do Amazonas e o Centro Gestor Operacional do CIPAM para subsidiar as ações no estado. Esses dados que são gerados, eles são a base do nosso trabalho. Em Manaus, a cheia do Rio Negro ainda é considerada dentro da normalidade. Enquanto o Amazonas se prepara para enfrentar mais uma cheia, na região sudeste, o nível dos reservatórios continua baixando. E estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas enfrentam a maior crise hídrica da história. Música Música